coisas que fizemos errado a vida inteira sem saber você sabe gelar as suas bebidas de uma forma correta e rapidinho fala fala eu não sei cara quer dizer eu tô pensando aqui que eu sei se pois é use essa técnica aqui pegue o recipiente coloque gelo sal e álcool e coloque a sua bebida que rapidinho ela vai gelar viu cara não tenho palavras não ó não sei onde é que você arruma esse negócio todo em outro vídeo eu falei a forma correta de você esquentar o seu macarrão agora eu vou falar uma outra técnica para você esquentar a sua comida e do seu amigo no microondas olha só você faz desse jeito aqui coloca essa comida no microondas do jeito que está aqui no recipiente depois você coloca você pega uma caneca ou um recipiente que você possa colocar no microondas coloca a comida do seu amigo em cima e pronto faça dessa forma aqui que vai esquentar os dois e vocês vão saborear os dois juntinhos tá bom cara vou fazer assim para eu comer juntinho da minha mãe em outro vídeo eu falei pra vocês a forma correta que você possa cozinhar o seu macarrão hoje eu vou falar pra você como impedir que a água do cozimento transborde na sua panela faça desse jeito aqui coloque uma colher de pau não cara ó tu tá passando dos limites viu que acho que tu sabe de tanta coisa não é você sabe dormir de um jeito certo lascou agora mas eu sei o jeito correto viu essa você não me pega ainda bem que essa você sabe né a forma correta de você dormir é dessa forma aqui de lado com o travesseiro entre as pernas assim vai alinhar a sua coluna durante o sono e não esqueça tem que usar luz baixa e não pode usar equipamentos eletrônicos viu isso quem tá falando não sou eu é a ciência e agora que eu dormi ouvindo música não vou usar mais vou seguir as suas dicas você tá gostando me acompanhe deixe suas opiniões aqui nos comentários beijos beijos e aí e aí Obrigado.